Música Mesmo com muita chuva, milhares de fiéis peregrinaram até o santuário de Nossa Senhora do Caravaggio em Farropilha. Com o lema, Eis aí tua mãe, os devotos foram agradecer as graças e milagres da santa. A Romaria de Caravaggio é o principal evento religioso da região serrana. O governador José Ivo Sartori e a primeira dama Maria Helena Sartori participaram da principal missa do dia, ao lado de milhares de pessoas movidas pela fé. Essa devoção, ela também tem uma marca, tem um símbolo muito grande, não apenas para Farropilha, mas para toda a região e para o estado do Rio Grande do Sul, porque ajuda e incentiva também a ter um comportamento diferente na família, com as pessoas. A primeira aparição de Nossa Senhora do Caravaggio foi a uma camponesa italiana em 26 de maio de 1432. Desde lá, a santa possui devotos espalhados pelo mundo todo. Dizer que eu não ia conseguir vir até aqui em Caravaggio, disse que era um pedaço muito comprido, mas eu consegui. Não tem nem como expressar em palavras, né? Até por ter conseguido já muitas graças, agradecer e renovar novamente os pedidos à Nossa Senhora. Graças a Deus, mais um ano a gente conseguiu estar aqui, pegamos muita chuva, foi difícil, mas com muita fé a gente conseguiu chegar. A expectativa é que até domingo, cerca de 140 mil pessoas visitem o Santuário de Caravaggio.